agora a gente vamos lá na loja americana a loja americana pequenininha que tem aqui já que eu estou aqui eu quero ir lá pessoal né Ana? é verdade uhuuu, passeando pelo chão do cachorro vamos na americana pessoal os cariocas são muito brincalhão são muito alegres, olha os panetones R$29,90 da Nestlé R$30,00 né? ó, tá salgadinho esse ano o panetone esse daqui, eu compro, eu gosto de panetone eu compro uma marcazinha que pra mim ó, esse aqui pra mim tá ótimo eu gosto de panetone, ó R$15,00, então vamos entrar aqui na loja americana? só se for agora, então vamos lá aqui ó o que que tem de promoção aqui? desodorante da Giovanna Baby R$10,00 e pouco Nivea olha quanto que tá esse Monange a casa, o blaze, a blusa branca a borboletinha esse frutas vermelha da Monange, R$10,00 eu acho que lá na farmácia do bairro da onde a gente mora, eu acho que tá mais em conta é, esse aqui tá com um precinho bom R$8,00 e pouco, olha R$8,00 e pouco tem mais pra cá aqui, sabonete íntimo R$18,99 a gente compra lá no Shopping da Metidão ainda é um pouquinho mais barato né? o hidratante paixão pequeno R$11,90 vi nada de promoção aqui não tem calcinha eu sempre gosto também de comprar calcinhas aqui eu gosto dessas calcinhas aqui, ó ela é muito boa vem três ó tá vendo? eu sempre gostei de comprar na americana também mas depois que eu fui pra aquela lojinha de calcinha aí compramos lá, né Ana? tem essas daqui, ó tem vários modelos ó tem com três, tem com duas nem sei quanto que tá essa o preço não tô vendo por aqui olha essa aqui, bonitinha ó tá vendo? eu gosto assim bonitinha aqui aqui tá R$10,00 essas daqui R$10,00 né? então vamos ali vou dar mais uma olhadinha pra cá não tem muita novidade nessa essa americana aqui do shopping ela é pequenininha não é igual a americana do centro de Caxia que é maior né? ó não é muito grande não tem chocolate essas coisas agora aqui tem essas bacias esses potes e bacias assim, ó R$18,00 olha que potão grandão por R$20,00 olha por R$20,00 meninas olha esse aqui por R$27,00 esse aqui R$18,00 isso vale super a pena esse preço aí tá bom, né? tem um potes grande olha aqui eu sempre vejo as mulheres pegando promoção olha o Mop R$60,00 ó ah, eu quero que que abre logo essa loja, amigão essa lixeirinha aqui por R$10,00 o que que é isso aqui por R$10,00? ah, esse aqui pequenininho R$10,00 esse negócio aqui de colocar o que? detergente ou esse dispenser aqui deve ser detergente, né? R$15,00 faca esse olha aqui é isso mesmo? caraca tá com preço bom R$30,00 olha aqui segura aqui Ana pega aqui vai dar um trabalho aqui, ó olha pessoal R$30,00 ó R$30,00 o meu é maior, né? coloca lá ó tô achando esse daqui R$59,00 na casa não sei eu quero eu quero ir lá na casa de vídeo olha os travesseiros é um vídeo rápido pra vocês ó eu quero ver se eu vou na casa de vídeo vamos ver o preço das toalhas aqui toalha aqui é de é de banho aqui, ó R$16,99 essas daqui embaixo R$24,99 essa aqui R$20,00 abre aí essa toalha pra ver o tamanho e mostrar as pessoas R$20,00 não é tão grande olha não é tão larga mas é bem comprida, né? essa cor verde é bonita, né? essa cor verde aqui é o preço das toalhas tem aqui mais barata R$12,99 não é aquela toalha mas é uma toalha né? ó R$12,90 ó então eu vou ficando por aqui eu entrei só pra poder gravar um pouquinho pra vocês aqui nas lojas americanas tá? ó também tem aqui né? bolsa térmica e esses chinelos aqui nossa chinelos duros então eu vou ficando por aqui se der eu vou lá na casa de vídeo tá bom, né? vou ver vou encerrar o vídeo indo pro lado de lá vamos lá peraí vou ver mais um negocinho aqui ah, é tão bom a gente poder sair um pouquinho, né? é tão bom esses paninhos aqui R$16,00 esses paninhos olha esse paninho aqui olha aquelas panelas ali panelux R$179,00 o preço ela tá ótimo olha pessoal o jogo daquela panela ali R$179,00 da Panelux e tem uma com quatro peças R$149,00 vamos ver se tem mais algumas promoções aqui ó esses potinhos aqui ó potinho Tramontina R$10,00 esse aqui ó com quatro potes R$10,00 preço tá bom eu vi a mulher falando de umas promoções aqui olha esse daqui R$2,99 esses daqui ó ó desses aqui R$2,99 pra botar manteiga ó pra botar muita coisa né? assim não a gente usa muito no final do ano né? pra guardar pra e a da Sanremo pote bom esse aqui por exemplo eu tenho que renovar meus potes compridinhos tá R$15,00 com três mas é o potezinho bom desses que eu tenho lá em casa olha eu comprei na Americana ó esse é vermelho ó três potes eu gosto muito pra botar sobra de arroz olha esse com quatro e aqui a garrafa térmica você tava perguntando a garrafa térmica de tudo eu contei tipo lá na outra casa o vídeo que deve ter bastante coisa então eu vou ficando por aqui olha que bonitinho entrei mesmo pra gravar um pouquinho pra vocês olha que bonitinho Ana olha R$12,90 pessoal R$12,90 essa daqui tá R$10,00 olha R$10,00 muito bonitinha né? pra botar na mesa o jogo de copo ó é pesado essa jarra? deve ser os copos tem de todos os preços vamos virar aqui um pouquinho o pirex que eu quebrei no dia do aniversário os pratos olha preço bom eu achei preço bom olha então eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo pessoal ó vou ficando por aqui né? até o próximo vídeo vamos ver se dá pra gente na casa de vídeo tchau esse aqui ó tá R$22,99 mas é um copo bom R$22,99 até o próximo vídeo R$22,99 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 R$22,99